Música Por não te ter ao meu lado Dois corações que se amam Que vivem todos os dois separados São dois corações que se amam Que se vivem separados Música Meu amor é de um porte Acredite quando estou longe de ti Tudo fica assim Tão triste quando você me liga E parece que tem Passarinho que sobrevoa Dentro do meu ninho Que sobrevoa Dentro desse meu ninho Manda saudade minha Quando você liga Para mim Vem mandar minha saudade minha Quando você liga para mim Segura, segura lei A saudade não mata Mas castiga Segura lei A saudade não mata Mas castiga Eu quero ver, eu quero ver Quero ver essa bestia Chegar ao fim Quero ver, eu quero ver Quero ver essa bestia Chegar ao fim Saudade de ti Saudade de ti Eu tenho Dois corações Dois corações que se amam Que vivem Separados Dois corações que se amam Vivem separados Baitings que se amam Eu tenho Diz bioletons Legenda Adriana Zanotto